Olá, tudo bem? Eu me chamo Tamires e eu tenho uma loja de lingerie aqui na Bahia. A minha loja foi inaugurada em dezembro, antes era loja online. E aí a gente se preocupou com tudo, né? Que fosse uma loja bonita, a gente fez projeto, móveis, arara, e a gente não se preocupou tanto com a parte de V&M. E foi por isso que eu procurei a Vivi, porque eu senti falta disso ao longo do processo, de ter uma vitrine que atraísse mais cliente, de ter algumas coisas dentro da loja que me ajudasse a ser mais assertiva com vendas. E o que eu vim falar hoje é sobre isso, sobre a importância de você procurar fazer um projeto que já inclua essas técnicas de V&M, a parte de vitrine, a parte de araras, enfim, e eu super recomendo a Vivi, porque ela conseguiu agregar, acrescentar algumas coisas aqui dentro do projeto que já existia, né? A gente tem duas vitrines aqui, uma não estava sendo usada, que era a do fundo, e aí ela conseguiu dar uma solução para isso, uma vitrine lateral, que não podia ter uma manequim, ela conseguiu agregar de outra forma. Então eu fiquei muito feliz com a consultoria e super recomendo.